Música Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. A Secretaria de Educação, de Volta Redonda, implantou o projeto Comer Saudável nas escolas da educação infantil da rede municipal. A iniciativa tem como objetivo promover bons hábitos alimentares, beneficiando mais de 7 mil crianças entre 4 e 5 anos. O lançamento do projeto ocorreu no Centro de Educação Infantil Alzira Vargas, no bairro Retiro. A intenção é estender o projeto para as escolas de ensino fundamental, o que incluiria mais 13 mil alunos do primeiro ao quinto anos. Barra Mansa está fazendo uma campanha para buscar novos doadores de sangue. A intenção é estabilizar os estoques, já que alguns tipos estão escassos. E isso acontece com mais frequência no inverno, porque o número de doações cai no tempo mais frio. Atualmente, os tipos A, B e O negativos estão em estágio crítico. E os tipos O e B positivo e AB negativo estão em baixa. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 da manhã, no Emonúcleo de Barra Mansa, anexo à Santa Casa. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Bom descanso a todos. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.